Música Quando fui convidado para trazer o Evangelho diário aqui para a TV Cidade, tive a certeza de que seria um momento especial de oração na vida do povo sergipano. Ouvir o Evangelho todo dia e dedicar alguns minutos de crescimento espiritual. Você que tem me acompanhado, quero pedir que faça um convite a um amigo para orar com a gente. Basta curtir a página do Facebook TV Cidade Aju e se preferir, mande um e-mail pedindo as suas orações para Você também nos acompanha ao vivo pela TV Cidade, pelo canal 25 da NET, pelo site tvcidadeaju.com.br, Pelo aplicativo TV Cidade, disponível para sistema Android e iOS, e agora também pelo Facebook TV Cidade Aju. Fique ligado no momento de reflexão, todos os dias, às 7 horas da manhã, ao meio-dia e às 6 horas da tarde. Espero por você! Música Música Música